É, meu amigo, estou de volta aqui pra gravar outro vídeo pra vocês e fazer um react de uma música nova, de uma música nova não. Acho que essa música já tinha saído já, algumas pessoas já tinham colocado, mas eu não tinha ouvido ainda, que é da banda Judas Priest. Pra falar a verdade, o CD do Judas vai lançar dia 9 de março, mas hoje, dia 8 de março, nós já temos o CD completo. Êêêê, pessoal da pirataria que consegue piratear rapidinho o negócio aí, pelo amor de Deus, hein? Então eu vou ouvir a música, vou ver o que eu estou achando do Judas Priest. Pessoal, pra quem não sabe, o Judas Priest é uma banda fantástica, eu tenho alguns CDs aqui do Judas, infelizmente eu não tenho todos, porque a discografia deles é gigantesca. A banda é de 69, do finalzinho de 69, então eu tenho alguns álbuns aqui, ó, do Judas, vocês podem ver aqui, eu tô colocando alguns aqui. Esse daqui é um dos melhores pra mim, tá? Então, assim, eu conheci o Judas por esta, por esse CD, apesar que eu conheci o Judas por causa do Angra, que tocou a música Painkiller. Então, Painkiller, fui descobrir quem que era o Judas Priest, tudo bem que isso tá errado, ou está certo, sei lá, depende do ponto de vista de cada um. Pra falar a verdade, eu conheci Angra, e eu conheci várias, várias outras bandas. Depois, no outro vídeo, eu conto isso certinho e melhor pra vocês. Então, eu vou colocar o som aqui, acabei de fazer o download do vídeo, do vídeo não, né, do álbum do Judas Priest, e eu vou ouvir a primeira música, parece que a primeira música já é Fire Power. Então, Fire Power, vamos ver se tem fogo e poder nessa bagaça aqui, vamos ver se o Rob Halford ainda tá com uns gritinhos maravilhosos que ele sempre deu, e outras coisas também, se é que vocês me entendem. Então, vamos apertar o Play, acabei de fazer o download, e vamos lá. Play, play na bagaça aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. É, meu amigo! O Judas ainda está representando. Vamos lá, vamos lá. Cara, parece que esse Judas, parece que esse Judas está querendo resgatar algumas coisas antigas dele. Cara, fantástico, fantástico! O Judas sempre veio com aquele heavy metal tradicional, aquele heavy metal cativante, sabe? Aquelas guitarras bem trabalhadas, bateria bem trabalhada, e o vocal perfeito, que é o vocal do Rob Halford, né? Então, assim, nossa, cara, tá muito da hora. E o legal do Judas, que os integrantes, entre aspas, são sempre os mesmos, né? Claro, salvo a bateria aí que trocou umas 200 milhões de vezes. Mas os guitarristas, até mesmo o vocalista teve uma troca aí, o Tim tocou, acho que uns dois álbuns, se não me engano. Mas, assim, cara, o Judas está fantástico, está perfeito. Vou colocar aqui para vocês. Olha isso, cara! Isso é heavy metal, meu amigo! Com certeza, quando sair esse álbum, quando eles lançarem o álbum em CD, com certeza eu vou querer comprar esse álbum. Está muito bom. A primeira música já provou que tem fogo e poder nesse negócio. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da reação. Eu achei fantástico esse CD. Apesar que eu ouvi uma música só, eu vou ouvir as outras músicas agora, tá? Mas é só para vocês terem um gostinho do que é, ok? Eu fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir minhas redes sociais aí, ok? Beleza, pessoal? Fui, até a próxima. Tchau!